Alegria não é ilusão, existe esse lugar, uma terra tão bonita, que quiser alcançar, basta ser criança, que não perdeu a poesia, sabe como chegar, e nas mãos nunca falo tanto, perto do ar. O que eu desvio a fantasia, sabe que o solo existe, afinal essa vida é fita pra brincar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o tempo dá um tempo pra sonhar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o coração da gente quer ficar. No meu coração existe um lugar, onde os sonhos acontecem. Cheio de magia, tudo é anemia, não é ilusão, existe esse lugar, uma terra tão bonita, que quiser alcançar, basta ser criança, que não perdeu a poesia, sabe como chegar. Cheio de magia, tem nas mãos um cavalo branco pra voar. Que não desvio a fantasia, sabe que o solo existe, afinal essa vida é fita pra brincar. Que não desvio a fantasia, sabe que o solo existe, afinal essa vida é fita pra brincar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o tempo dá um tempo pra sonhar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o tempo dá um tempo pra sonhar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o tempo dá um tempo pra sonhar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o coração da gente quer ficar. No mundo encantado, de dentro do carreiro, o coração da gente quer ficar. No mundo formatado, de dentro do carreiro, o tem no coração da gente quer ficar. A ilumação de mal mas malu.. E aí, uma sonsa.